É, não sabe o texto, não sabe o que fala. O que você tá fazendo aqui? Tá fazendo o que aqui? Vai pra casa, filho. Eu até imagino, porque você, pô... Pô, ainda tão te pagando, você tá aqui, pô. Não tem papo na... É o mínimo. Mas isso é uma coisa que a gente... Eu acho que tem uma forma de ajudar uma pessoa. Se você dá um... Chega pra lá numa pessoa dessa, é uma forma de ajudar. Ela acorda, né? Uma pessoa acordar e dizer, é verdade. Eu não posso deixar uma senhora, que era eu no caso, 40 minutos pronta no cenário, esperando eu arrumar o meu topete. Não é bacana. Então tem alguém que tem que chamar atenção. E a Globo tava numa época que não podia chamar atenção de ninguém. O diretor pedia até desculpa.